Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida e saúde. Que o Senhor venha nos abençoar, venha nos proteger de tudo mal, perdoar todos os nossos pecados, abençoar todos os nossos familiares e amigos, livrando-nos de tudo mal, hoje e sempre. Amém. Vamos iniciar mais uma semana. Que essa semana seja muita paz, saúde, alegria, sucesso e prosperidade. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A leitura bíblica de hoje é o Evangelho segundo João, capítulo 7, do versículo 37 ao versículo 44, na página 109 na Bíblia. Jesus, a fonte da água viva. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou-se. Alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior, fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não foi dado porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, os que dentro do povo tinham ouvido estas palavras, diziam, este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam, ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam, porventura o Cristo virá da Galiléia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim, houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.